Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Se você gostar do conteúdo deste vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações de novos vídeos, curta, dê o like, dê o joinha, comente, faça sugestões, críticas construtivas, tá bom? Para que o canal se fortaleça, compartilhe com mais 5 amigos seus, isso é importante, para que ele atinja mais pessoas. E ao final eu vou deixar duas telinhas com mais conteúdo para você. Neste vídeo trataremos do Itaú e uma informação, uma notícia relevante relativa à recompra de ações, tá bom? Vamos lá. Inicialmente analisaremos a empresa, está aqui a curva de gráfico de lucros, muito bom, né gente? De turno e treze para cá nunca teve prejuízo, pagou proventos até. Preciso de intermediação financeira positiva, tá vendo? Ativo positivo, crescente, patrimônio líquido, idem. O view histórico de cotações, cotação segue o lucro ascendente, ó pessoal, um bom gráfico, né? Vamos aos detalhes, cotação em 22,74, PL abaixo de 15, EVP 47% acima do patrimônio, você paga esse valor, esse preço, né? Tem cotação, mas empresa boa sempre é mais cara, né gente? É natural. Dividendo de hoje abaixo de 6, receita caiu em 5 anos, menos 35,6%. O ROE é muito bom, gente, 18,5%, viu? É um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, patrimônio de 151 bilhões e 136 milhões de reais. Lucro nos últimos 12 meses e nos últimos 3 meses. Vamos ao site da bolsa. Vamos ao site da bolsa. O site parece que tem uma incompatibilidade com o nosso sistema, foi. Deixa eu deixar aqui logo a cotação. O site da bolsa, ele tá no nível 1, ó gente. Não é o melhor segmento, não. Tanto é que ele tem preferencial, né? Ele tem o N preferencial. Não é um bom indício de governança, não, viu? Nível 1. YouTube 3 é o N, sócio é o N, gente. YouTube 4 é o preferencial. O alto é o preferencial também, ó. Quantas pessoas são sócios, são acionistas? Pessoas físicas, 458.015,30. Viram valor. Eu acho uma empresa que tem valor em vocês. O que é que vocês acham? E o Free Float? O Free Float é baixíssimo, pessoal. 9%. Tá? Muito baixo. Aí não dá condição de você ser um sócio minoritário não, acionista não, gente. Muito baixo, viu? O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Free Float da ON muito baixo. Vamos aos dados contábeis, econômico-financeiros, né? A gente vê sobre a forma de gráfico. Tá lá. Tá, gente? Deu lucro nos últimos dois meses e nos últimos três meses. Aqui é a página oficial do banco. Itaú.com.br É um dos maiores bancos do Brasil, né? Brasileiros e do mundo, gente. Ó, trabalha com tudo que o banco trabalha, né, pessoal? Empréstimos e financiamentos, conta corrente, cartão de crédito, investimentos, título de capitalização, consórcio, seguros, câmbio e viagem correspondentes no Brasil, tarifas. Tá vendo? Renegociação de dívidas, sistema de informações de crédito, portabilidade de salário, portabilidade de crédito, cadastro positivo, comprovantes, boletos. Tá vendo? Trabalha para pessoas jurídicas também, tá vendo? Ó. Vamos a informação relativa à recompra de ações. Vamos lá. A fonte é de Capital Advisor, artigo de Eduardo Voglino, Itaú aprova programa para a recompra de R$ 75 milhões de ações. O Itaú informou na quinta-feira 25 que aprovou o programa de recompra de ações de até R$ 75 milhões de ações preferenciais. Passará a vigorar a partir desta data autorizando a aquisição de até R$ 75 milhões de ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social para manutenção da tesouraria, cancelamento ou recolocação do mercado. As aquisições se efetuadas ocorrerão em bolsa de valores no período de 25 de agosto de 2022 a 24 de fevereiro de 2024. valor de mercado e a valor de mercado serão intermediadas pela Itaú corretora de valores ACA. E quando a recompra de ações é uma coisa boa para a sua lista, porque é a valorização. E aqui dados de informações relativos ao segundo trimestre de 2022 registrou lucro líquido de R$ 7,679 bilhões, crescimento de 17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado do produto bancário totalizou R$ 35,2 bilhões, crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Custo do crédito totalizou R$ 7,5 bilhões, crescimento de 60,6% em comparação com o ano passado, mesmo período. O índice Basileia do Banco Itaú em junho de 2022 totalizou 14,1%, apresentando crescimento de 0,2% em ponto percentual na comparação com março de 2022. É o índice relativo a bancos, a sanidade financeira dos bancos, tá gente? As ações acumulam queda de 1,18% nos últimos 7 dias e alta de 7,31% nos últimos 12 meses. Então, uma notícia boa para os acionistas, para os sócios do Banco Itaú. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha, curta, comente, faça sugestões, críticas construtivas. Compartilhe com seus amigos, pelo menos 5, tá bom? E veja essas duas telhinhas que eu vou deixar ao final como bônus para você. Um grande abraço e sucesso nos seus investimentos! E aí E aí